Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou aqui com o Motorola Edge 30 Fusion, um smartphone que mostra que a Motorola sabe fazer design bonito para os seus aparelhos e esse aqui é um dos smartphones mais bonitos que eu já testei, também bastante poderoso. E olha, ele não é tão poderoso quanto o Edge 30 Ultra, mas ainda assim manda muito menos desempenho e tem a vantagem de ser bem mais barato também. E nesse vídeo aqui nós vamos descobrir 12 motivos para você levar o Edge 30 Fusion para casa e também, como nada é perfeito, vou mostrar 4 motivos para você não comprar o Edge 30 Fusion, não levar esse aparelho aqui para casa. Quer descobrir quais são esses motivos? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes não esqueça de deixar aquele like perto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se para o Big Geek você também. E olha, vou começar aqui pelo primeiro motivo para você comprar o Edge 30 Fusion. E não há como negar que o primeiro motivo é esse design lindo aqui desse aparelho. É um dos smartphones mais bonitos que eu já testei nos últimos tempos. E ele traz aqui uma tampa traseira feita em vidro, conta com as bordas feitas em metal. O interessante é que esse aparelho, ele conta com uma tela com as bordas curvas, assim como acontece com a tampa traseira. Então temos aqui uma borda extremamente fina, que essa borda lateral acaba sendo bastante fina, e visualmente o aparelho fica bastante simétrico, fica com uma aparência realmente muito bonita. O interessante é que ele traz a tampa traseira feita em vidro, com acabamento fosco, que dificulta a marca de dedos e também os arranhões. E tem um efeito bem bacana aqui na moldura que abriga o conjunto de câmeras. Então visualmente o aparelho é muito bonito. Para completar, temos aqui a borda superior e inferior mais espessas e também retas. É até possível deixar o aparelho em pé em cima da mesa, para vocês terem ideia como é plana aqui a borda superior e inferior. E o aparelho realmente acaba trazendo uma beleza bem legal, e o aparelho realmente acaba chamando bastante atenção pelo seu visual. E o segundo motivo para você comprar o Edge 30 Fusion, é que temos aqui um aparelho poderoso, e ainda assim bastante leve e fino. Ele tem apenas 7,7 milímetros de espessura, e o seu peso total é de 175 gramas. E olha só, estamos falando aqui de um smartphone que, além de ser poderoso, ainda traz acabamento premium, utilizando o metal aqui, o alumínio, e a tampa traseira em vidro. Normalmente, smartphones que vêm com essa configuração costumam ser mais pesados, e pesa sempre acima dos 200 gramas. E aqui temos apenas 175 gramas, além de um smartphone bastante fino, e com apenas 7,7 milímetros de espessura. Claro que isso teve um preço, e ele foi pago justamente pela bateria, que está com uma capacidade abaixo dos 5 miliamperes, mas ainda assim a bateria dele é muito boa, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. O terceiro motivo para você comprar o Edge 30 Fusion está na sua tela. Temos aqui um display espetacular, simplesmente incrível em praticamente todos os aspectos. Sua tela tem 6,55 polegadas, é curioso que é uma tela que não é tão grande assim, mas ela passa a impressão de ser maior, talvez por causa das bordas finas, pelos cantos arredondados, talvez por isso a gente tenha essa percepção de que a tela é maior do que realmente é, porém ela só tem 6,55 polegadas. E temos aqui um display P-OLED, uma tela OLED com o display feito em plástico, porém por cima temos o revestimento em vidro, inclusive com a proteção Gorilla Glass 5. Esse P é de plástico justamente para poder trazer aqui as bordas curvas. Então temos uma tela P-OLED de 6,55 polegadas, com resolução Full HD+, 2400x1080 pixels, com proporção de 20x9, taxa de atualização de 144 Hz, olha só a taxa de atualização dessa tela, e ainda com 1 bilhão de cores e suporte ao HDR10+. O brilho máximo dessa tela chega a 1100 nits, é uma tela também bastante brilhante. Então temos aqui um display realmente muito bonito e tecnicamente muito poderoso, ainda trazendo as bordas curvas. Olha, eu não acho tão prático os smartphones com as telas com bordas curvas, porque fica um pouquinho difícil para você usar aqui quando você vai tocar no canto, mas por outro lado, visualmente é muito bonito e essa tela chama muito a atenção. O interessante é que por trazer a tela com a borda curva, quando você deixa o aparelho virado para baixo e chega uma notificação, as bordas da tela brilham. E dessa forma mesmo com o aparelho virado para baixo, você consegue ver as notificações. Todo caso aqui o display realmente é incrível, as bordas são bastante finas, até mesmo a borda inferior que é um pouquinho mais espessa do que as demais é bastante fina e a câmera frontal fica aqui nesse pequeno furo na tela. Como eu falei anteriormente para vocês, o Edge 30 Fusion não é tão poderoso quanto o Edge 30 Ultra, mas temos aqui tudo que a gente precisa quando se fala de poder de processamento e até mesmo para jogos. E esse é o quarto motivo para você comprar esse smartphone, o seu desempenho. Ele traz o chipset Snapdragon 888 Plus com o GPU Adreno 660 e ele ainda conta com 8 GB de memória RAM LPDDR5 e traz 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Então temos aqui um chipset bastante rápido e isso é acompanhado pela sua memória RAM e pelo seu armazenamento. Tudo aqui é muito rápido nesse aparelho. Isso reflete em uma excelente performance utilizando os aplicativos, utilizando o sistema. Quando você está navegando pela interface, pelos aplicativos, fazendo a rolagem da página, você percebe que tudo é bastante rápido nesse aparelho, auxiliado pela tela com taxa de atualização de até 144 Hz. E mesmo não trazendo o chipset mais poderoso, depois do Snapdragon 888 Plus, tivemos o Snapdragon 8 Gen 1, o Snapdragon 8 Plus Gen 1 e, por fim, o Snapdragon 8 Gen 2. Então já saíram algumas atualizações, mas ainda assim, o Snapdragon 888 Plus tem performance de sobra aqui para rodar os games com nível de detalhes no máximo, ainda assim com excelente fluidez. Então o desempenho não vai ser problema com certeza aqui para o Edge 30 Fusion. Bom, e agora chegou a hora de falarmos da bateria, que eu até já mencionei lá no comecinho. Infelizmente, esse aparelho traz uma bateria com menor capacidade do que a média de mercado, que está em 5.000 mAh. Aqui no Edge 30 Fusion temos 4.400 mAh. Em todo caso, uma boa capacidade, mas está um pouquinho abaixo aí da média de mercado. Mas ainda assim, esse é o motivo para você comprar esse aparelho. Mesmo trazendo uma bateria um pouco menor, ela traz uma ótima autonomia e que está no mesmo nível de outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Acredito que o Snapdragon 888 Plus, apesar do seu poder de processamento, está bem otimizado nessa questão de consumo de bateria. Tanto que esse chipset, ele não esquenta demais, mesmo trazendo uma excelente performance. Para vocês terem ideia, com brilho da tela em 120 lux, o Edge 30 Fusion gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 4% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS através do aplicativo Google Maps gastou 6%. Aqui, o único consumo que acabou sendo um pouquinho alto foi assistindo uma hora de vídeo no YouTube, ele gastou 8%, enquanto que a média fica entre 6% e 7%, mas o consumo de bateria aqui do Edge 30 Fusion acabou sendo muito bom. Então, mesmo trazendo uma bateria com capacidade abaixo dos 5.000 mAh, a autonomia de bateria desse aparelho acabou se saindo muito bem. Inclusive, já emendando o sexto motivo para você comprar o Edge 30 Fusion está no seu carregador. A bateria dele não é tão grande assim, mas na caixa vem um carregador bem potente de 68 watts. Para vocês terem ideia, apenas 10 minutos de carga são suficientes para carregar até 50% da bateria do Edge 30 Fusion. E o mais legal é que esse carregador já vem na caixa do Edge 30 Fusion. Então, temos aqui uma compatibilidade com um carregador bem potente de 68 watts e que vai carregar rapidinho a bateria desse aparelho. Então, isso acaba sendo o sexto motivo para você comprar o Edge 30 Fusion. E o sétimo motivo, já emendando a questão do carregador, é que a caixa do Edge 30 Fusion vem recheada de acessórios. Além do carregador de 68 watts, temos um cabo USB tipo C nas duas pontas. O aparelho também conta com capinha, fone de ouvido, ferramenta de emoção do SIM card e os manuais. Só ficou faltando mesmo uma película aqui para ficar completo. Mas temos uma caixa recheada de acessórios e esse com certeza também é um ponto positivo aqui para o Edge 30 Fusion. O oitavo motivo para você comprar esse aparelho está nas suas câmeras para fotos. Esse aparelho consegue entregar bons resultados em todas as situações de luz, seja com muita luz ou pouca luz. Temos aqui no Edge 30 Fusion uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8. Ele conta também com uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e traz uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. O interessante é que essa lente traz o autofoco, que permite utilizar essa câmera para fotos e vídeos em modo macro e com uma qualidade bem legal, bem superior aos smartphones que trazem câmeras macro dedicadas. Então a lente ultra-wide aqui acaba trazendo duas funções, tanto para tirar fotos e vídeos de pessoas, de grupos de pessoas, de paisagens, ele também pode ser utilizado para fotos e vídeos usando o modo macro. Câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.5. Câmera frontal, ultra-wide, a principal, consegue filmar em 4K 30 quadros por segundo. No caso da câmera principal, ela também consegue filmar em até 8K e a câmera principal e ultra-wide também conseguem filmar em Full HD a 60 quadros por segundo. O aparelho traz suporte HDR para fotos e para vídeos também, você consegue filmar usando HDR na câmera principal e é curioso ver que o Edge 30 Fusion em configurações de filmagem traz até mais opções do que o Edge 30 Ultra. O Edge 30 Ultra, por exemplo, só filma em Full HD na lente ultra-wide, enquanto que aqui no Edge 30 Fusion conseguimos gravar em até 4K. Mas o aparelho se destaca mesmo na questão das fotos, trazendo um modo HDR bem interessante, conseguindo tirar boas fotos em todas as situações de luz, principalmente com a câmera principal e um ótimo modo macro utilizando a sua lente ultra-wide. O novo motivo para você comprar o Edge 30 Fusion está no seu áudio. Ele traz uma qualidade sonora muito boa e ainda conta com som estéreo, com suporte ao Dolby Atmos. Olha, o alto-falante superior tem um volume abaixo do inferior, o inferior acaba trazendo um volume mais alto. mas ainda assim temos aqui uma qualidade muito boa que eu estou mostrando para vocês. Então o som estéreo é um dos motivos para você comprar esse aparelho. E outro motivo para você comprar o Edge 30 Fusion está na sua conectividade. O aparelho já sai pronto para o Edge 5G, traz NFC, o que permite utilizar o Edge 30 Fusion para meios de pagamento, o Google Pay, por exemplo. Você pode cadastrar uma carteira digital e pagar por aproximação ou pagar uma passagem de ônibus, tudo através da conexão NFC. Traz também porta USB tipo C 3.1 e o aparelho ainda conta com os sessores digitais na tela. Aqui mostrando para vocês o desbloqueio que é bastante rápido, olha só. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear sem ligar a tela aqui agora que eu decorei a posição porque dependendo do aparelho o sensor digitais fica um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Mas está aqui, decorou a posição, é muito fácil desbloquear, basta colocar o dedo e o desbloqueio é quase que imediato. Ele também conta com o desbloqueio facial. O décimo primeiro motivo para você comprar esse aparelho está no Red 4. para quem não sabe o Red 4 ele funciona como uma interface de PC. Ele vai emular o modo desktop em uma TV ou em um monitor e você pode fazer isso com o Edge 30 Fusion através de cabo ou via conexão sem fio. Você pode conectar diretamente a TV, ele vai espelhar a interface na TV só que de um modo diferente. Em vez de uma interface de smartphone você vai ter uma interface de desktop com barra de tarefas, abrindo os aplicativos no formato janela e aproveitando o espaço maior que você vai ter na tela de um monitor ou na tela de uma TV. O interessante é que quando você está com o aparelho conectado na TV ou no monitor dá para você usar o próprio smartphone como touchpad. Ele vai colocar aqui uma interface por cima e você consegue controlar o cursor do mouse diretamente na TV utilizando o Edge 30 Fusion. Você pode fazer por fio ou pode fazer por cabo e outro recurso legal é que ele também conta com o modo de webcam. Quando você conecta o smartphone diretamente a um computador, a um PC, ele permite você utilizar as câmeras do próprio smartphone como webcam e dessa forma conseguir trazer uma imagem ainda mais legal. E por fim temos a questão do preço. Eu já consegui encontrar o Edge 30 Fusion por até R$3.300, um preço muito bom por todo o conjunto que esse aparelho oferece. Mas o mais comum é encontrá-lo com preços entre R$3.600 e R$4.000. Vai depender se você vai comprar o aparelho à vista, a prazo, vai depender da loja também, mas o comum é você encontrar por preços entre R$3.600 e R$4.000 e se pesquisar bastante dá até para encontrá-lo por R$3.300. É um preço muito bom por tudo que o aparelho oferece. Desempenho de sobra através do Snapdragon 888 Plus, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, uma boa bateria, carregador de 68 watts na caixa e também um conjunto de câmeras muito bons para fotos. Tudo isso com uma tela com visual incrível e com design muito bonito. Bom, e depois de ter falado tão bem aqui do Edge 30 Fusion chegou a hora de falar mal e dispor os defeitos desse aparelho. Então agora eu vou citar os quatro motivos para você não comprar o Edge 30 Fusion. O primeiro deles está na ausência de uma proteção IP68 contra água e poeira. Normalmente smartphones premium costumam trazer esses recursos, principalmente os modelos da Samsung, da Apple, mas até de outros fabricantes, mas infelizmente ele não está presente aqui no Edge 30 Fusion. Não que ele não tenha nenhum tipo de proteção, ele traz aqui a proteção contra respingos, você pode usar o aparelho por exemplo debaixo da chuva, pode molhar o aparelho e ainda assim ele não vai sofrer danos, mas não pode mergulhá-lo na água, porque nessa situação ele pode sofrer danos, já que ele não traz a proteção IP68 ou IP67, não traz proteção contra mergulhos, traz apenas a proteção contra respingos. Vocês viram aqui que o Edge 30 Fusion não traz uma bateria tão grande assim, mas ela apresenta uma boa autonomia e esse aparelho ainda conta com carregador de 68 watts. Mas o segundo motivo para você não comprar esse aparelho é que infelizmente, por mais estranho que isso possa parecer, o Edge 30 Fusion não traz suporte ao carregamento sem fio. E isso é muito estranho porque o Edge 30 Neo, que é um aparelho mais simples, traz esse recurso, traz o suporte ao carregamento sem fio, enquanto que o Edge 30 Fusion, que é o modelo superior, não vem com esse recurso. É simplesmente inexplicável um smartphone em mais premium, com mais poder de processamento ou com mais recursos, ainda não contar com o carregamento sem fio. Então com certeza esse é um ponto negativo. O terceiro motivo para você não comprar o Edge 30 Fusion é que apesar desse aparelho trazer boas câmeras para fotos, elas não são tão boas assim para vídeos. E quando a gente compara com outros concorrentes, com smartphones da Apple e da Samsung, a gente percebe que o Edge 30 Fusion ainda fica um pouco atrás na gravação de vídeos. O aparelho até traz alguns recursos bem legais, como gravação em HDR, conta com estabilização de imagem para as gravações, mas a gente percebe que a qualidade das imagens poderia ser melhor. Não que as gravações realizadas com o Edge 30 Fusion sejam ruins, mas quando a gente compara com outros aparelhos de outros fabricantes nessa faixa de preço, a gente percebe que o Edge 30 Fusion fica um pouquinho atrás. E por fim, o quarto motivo para você não comprar esse aparelho está relacionado com as atualizações. Infelizmente, o Edge 30 Fusion só vai receber duas atualizações de Android. Isso até é muito quando se fala de smartphones da Motorola. Isso porque a maioria dos modelos só recebe uma atualização ou zero atualizações. Alguns modelos recebem nenhuma atualização. Temos aqui duas para o Edge 30 Fusion, mas por exemplo, o Edge 30 Ultra vai receber três atualizações, que eu acredito que seria o ideal aqui para esse aparelho. E outro ponto negativo é que o Edge 30 Fusion foi lançado mais ou menos no finalzinho do ano passado e ele veio de fábrica com o Android 12. Naquela época, o Android 13 ainda estava chegando nos aparelhos, mas de certa forma, esse smartphone acabou queimando uma atualização. Isso porque ele vai ser ainda atualizado para o Android 13 e a segunda atualização vai ser para o Android 14. Então o aparelho ficou um pouquinho em desvantagem por ter sido lançado com o Android 12. E esse poderia até ser mais um motivo para a Motorola ter oferecido aqui três atualizações para o Edge 30 Fusion. Então o aparelho veio com o Android 12, vai ser atualizado para o Android 13 e no final das contas o Android 14 vai ser a última atualização aqui do Edge 30 Fusion, assim como vai acontecer com o Moto G53 que foi lançado recentemente com o Android 13 e também vai receber o Android 14. Então isso acabou prejudicando um pouquinho a questão das atualizações do aparelho. Eu acredito que ele poderia pelo menos receber mais uma atualização de Android. Mas ainda assim, o aparelho aqui é incrível, é fantástico, é um dos smartphones que eu mais gostei de usar, traz um ótimo poder de processamento, traz muitos recursos e visualmente ele também é muito bonito. Bom, e você? Você compraria o Edge 30 Fusion ou você compraria outro aparelho nessa faixa entre R$3.300 e R$4.000? Deixe aqui nos comentários para a gente continuar esse bate-papo e aproveita também, já que você vai comentar e deixa o like também para ajudar o canal a continuar crescendo. Então é isso galera, vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!